Ver alguém usando o celular conectado à tomada é muito comum. A prática é um perigo à vida. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, somente no ano de 2019 foram registrados 37 acidentes com celulares e 19 mortes. Em 2020, até o mês de maio, foram registrados 15 acidentes entre choques e explosões com celulares. O ideal é não usar o celular ou atender ligações se o aparelho estiver carregando. Os principais perigos referentes ao uso do celular conectado ao carregador, ele é principalmente referente a choques, principalmente no momento de chuva, quando o celular está conectado direto na tomada e aí vem um raio, uma descarga elétrica, sobrecarrega seu aparelho e aí vai estar dando choque na pessoa que está utilizando. Até mesmo explosões, o celular pode explodir quando ele está super aquecido. Então, você que tem o hábito de colocar ele embaixo do travesseiro, não é indicado, não é recomendado, pelo contrário, não deve ser realizado, visto que ele vai super aquecer ali em local abafado e pode até explodir perto do seu rosto. Uma última dica, você que vai levar o seu aparelho para algum ajuste, leve em uma loja que seja autorizada, porque assim ele vai trocar as peças por peças originais e dessa forma vai trazer menos risco para a sua vida. Outra dica importante, se houver a necessidade de utilização, desconecte o da tomada, utilize e coloque novamente no carregador.